É um prazer participar do Brasil 6.0, um movimento suprapartidário onde todos somos voluntários para construirmos um mundo melhor. A ideia do Brasil 6.0 é que nós possamos transformar o Brasil por meio da tecnologia, da inovação, da sustentabilidade, integrando todo o ecossistema e toda a sociedade neste movimento de um país mais educado, de um país mais próspero e da aplicação da transformação digital para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós temos hoje um evento maravilhoso, o primeiro encontro regional do ecossistema Brasil 6.0 da região metropolitana de Sorocaba, aqui na Facens, experiências maravilhosas compartilhadas. E nós temos que dar parabéns aqui à família Weldi, ao Tietchan, ao nosso querido Paulo, à Regiane, todo mundo que ajudou nessa organização e também à Miriam, que trouxe aqui a experiência do Brasil. Então é um prazer estar aqui com vocês e sucesso aí na sequência dos trabalhos. Legenda Adriana Zanotto